Graça e paz amado de Deus, estamos aí para mais um vídeo, mas lembrando a você, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí meu querido, não deixe de se inscrever, ative o sininho da notificação, dê o like, comente e vamos para o vídeo, ok? A dica de hoje, olha, é este livro aqui de Karl Barth, perfeito? Dádiva e Louvor, ensaios teológicos, ok? Da editora Sinodal, na verdade é uma coletânea de várias palestras e vários artigos de Karl Barth por toda a sua vida, né? É um livro de 432 páginas, perfeito? Um livro, a teologia dele é uma teologia profunda, você tem que estar focado na leitura, né? Para teólogos, podemos classificar como uma teologia avançada, ok? A primeira página dele aqui, antes do prefácio, traz uma espécie de dados biográficos principais, mostrando desde o seu nascimento, perfeito? Todo o seu currículo, sua história de vida, né? Na sua biografia, onde ele estudou, onde ele lecionou, onde ele morou, quais obras ele escreveu, a foto aqui de Karl Barth, considerado talvez o maior teólogo do século XX, continua aqui na segunda página, aqui os dados biográficos de Karl Barth. Perfeito? Ok? E aqui na contracapa, temos aqui um detalhe o seguinte, dizendo o seguinte à editora, de acordo com o prefácio, mediante a seleção dos ensaios ora publicados, pretendemos dar um primeiro panorama, embora ainda fragmentário, da teologia de Karl Barth. Nasceu em 1886 e morri em 1968, um dos mais extraordinários teólogos do século XX, com mais de 500 títulos publicados. Respeitem! Embora inevitavelmente limitados, os ensaios escolhidos representam o espelho fiel das principais ênfases e fases da reflexão teológica de Barth. O coordenador desta coletânea adotou por critério uma escolha que fosse de um lado representativo e abrangente, de outro reproduzisse as grandes percepções teológicas novas e finalmente assinalasse tanto a coerência interna quanto a evolução ao longo dos anos do pensamento de Karl Barth. O panorama aqui oferecido é dividido nos seguintes blocos, reviravolta, a reorientação fundamental da teologia em meio aos escombros da Primeira Guerra Mundial, talvez aí, possivelmente, que essa reviravolta esteja se referindo ali após a Primeira Guerra Mundial, que ele escreve o seu livro clássico, a Carta aos Romanos, onde praticamente oficialmente ele abandona o liberalismo teológico para iniciar uma nova escola, que é chamada de Neortodoxia. Resistência A dramática luta pela primazia da Palavra de Deus em oposição ao nacionalsocialismo Aprofundamento Em meio ao calor da batalha, o reexame das doutrinas teológicas tradicionais Concressões A crítica explícita e concreta a violações dos direitos humanos e atrocidades cometidas pelo regime nacionalsocialista e o crescente distanciamento também da igreja confessante Revisão A controvérsia com as demais correntes teológicas da época, especialmente Bultmann, e as ênfases novas na teologia de Barth nos anos 50 Então temos aí, é assim que se divide o índice Se você quiser parar aí o vídeo para você ver Olha, o índice aqui se divide desta forma Cinco blocos Por exemplo, a Rivira Volta Primeiro capítulo, né? Ele vai falar sobre o cristão na sociedade Dificuldade de promessa da proclamação cristã A palavra de Deus como encargo da teologia O problema da ética na atualidade, cumprir os mandamentos E é interessante que vai dando aqui as datas Quando ele ministrou essas palestras, tá vendo? Vai tendo aqui do lado No início da carreira teológica dele Aí vem o segundo capítulo, resistência Primeiro mandamento com axioma teológico Existência teológica hoje Hoje, na época de 1933 Reforma e decisão Revelação e igreja de teologia Capítulo 3 Aprofundamento A igreja e as igrejas Evangelho e lei A eleição de Deus em graça Eu estou escrevendo um livro Falando um pouco sobre a teologia arminiana E calvinismo E eu estou usando como bibliografia Especificamente aqui Como um dos livros da minha bibliografia É esse livro aqui Essa parte que ele fala sobre a eleição De Deus em graça Justificação e direito Comunidade cristã e comunidade civil Concressões Capítulo 4 Ele vai falar de Jesus e o povo Ele traz essa palestra em 1944 Já no final da Segunda Guerra Mundial A questão dos judeus e a sua resposta cristã É importante quando nós fizermos a leitura desse livro Analisar as datas Porque dependendo da palestra Ele faz muitas críticas ao nazismo Então dependendo do ano da palestra Você vai entender Vai poder compreender ali Em que sentido Por que ele estava criticando O partido nazista A crítica dele era uma No início da ascensão Do nazismo Durante a guerra era outra Então é bom a gente também Fazer esse link Com as datas históricas Jesus e o povo A questão dos judeus e sua resposta cristã A igreja no confronto Leste e oeste A pobreza Essas duas últimas palestras Essas três últimas palestras Já no final da guerra Já tinha acabado Em 1949 Revisão Foram as últimas palestras dele Os últimos ensaios Ok A realidade do novo ser humano Em 1948 Decisão política e na unidade da fé Em 1952 A humanidade de Deus Em 1956 How my mind has changed Em 1960 Mas ele morre em 1968 Então temos aí Mais uma dica teológica pra você Da editora Sinodal Você que já tem aí A carta aos romanos O clássico dele Você poderá estar adquirindo Mais esta obra teológica Ok Que Deus possa estar te abençoando Diz aí se você conhecia Essa obra Se você tem Se você já leu O que você acha Ok Não esquece de dar o like De comentar e de se inscrever Deus te abençoe Até o próximo vídeo E aí Vamos lá.